ação. Nunca neste país um médico deixou de exercer a sua profissão, de emitir um diagnóstico, de realizar um procedimento cirúrgico, de emitir um atestado médico ou mesmo um atestado de óbito por falta de regulamentação da sua profissão. Alguém duvida? Podemos afirmar, portanto, que a medicina está sim regulamentada e há uns 60 anos. Estamos preocupados, senhores senadores, com a possível aprovação do atual projeto de lei em qualquer uma das formas ou mesmo com a combinação de ambas. E por quê? Vamos aos fatos. Ainda sem aprovação, já estamos sofrendo, e muito, com determinadas declarações de médicos que representam instituições da medicina. Comentários por vezes, jocados desrespeitosos. Se não vejamos, entrevista concedida ao Jornal do Brasil, em 1º de janeiro de 2010, pelo senhor Roberto Dávila, médico e atual presidente do CFM. Uma pérola, uma pérola. Diz lá o senhor Roberto Dávila, médico. Afirmo que a afirmação de que a regulamentação vai fazer com que os profissionais da saúde fiquem sob tutela dos médicos é intriga. Principalmente dos fisioterapeutas, que querem diagnosticar. Afirmo que os médicos têm abandonado o programa de saúde da família, falou há poucos instantes, disse 30%, e os gestores estão colocando enfermeiras, eu quero citar que são enfermeiros, e até técnicos de enfermagem para ocupar as vagas. Queremos provas. O que os fisioterapeutas querem? Senhores senadores, pergunta dele no Jornal do Brasil. O que os fisioterapeutas querem? Não querem que a pessoa vá ao médico. Querem que a pessoa vá neles para que eles, então, determinem que tipo de fisioterapia fazer. Me façam favor. Quer dizer que é o médico que vai determinar o que o fisioterapeuta vai fazer? E o que fizemos na faculdade? E isso não tem o menor sentido, declarou. Afirma na entrevista que, basicamente, os fisioterapeutas é que estão contra o ato médico. Na crítica aos gestores do setor público, ele afirma em forma de denúncia que os médicos estão abandonando as equipes de saúde da família e que a população não sabe disso. E a população não sabe disso? Olha que pérola. Porque agora, tanto as enfermeiras quanto os fisioterapeutas estão usando no seu jaleco a palavra doutor. Estão prescrevendo, o que é pior. Doutor, eu não sabia. É prerrogativa única do médico? Não sabia. Fui buscar em dicionário e tem lá que é até uma licença, que pode ser. Eu fui buscar mil definições e não é. Também não fazemos questão, não. Eu, por exemplo, não coloco no meu jaleco. Tem lá José Roberto Borges dos Santos, fisioterapeuta com muito orgulho. É assim no meu jaleco. Não tenho vergonha. Eu tenho orgulho de mostrar a minha profissão. Mais adiante, afirma, outra pérola, a fisioterapia evoluiu muito, então virou medicina? Quer dizer que evoluir nesse país tem que ser medicina? Fisioterapia não pode evoluir? O psicólogo não pode evoluir? O enfermeiro não pode evoluir? Os senhores senadores não fazem ideia do que vamos sofrer com a aprovação desse projeto de lei.